Olha, traficantes da Bahia foram presos aqui no estado. Eles misturavam cocaína com anestésico usado em cirurgias. A substância é a mesma que foi encontrada no corpo do cantor Michael Jackson. Gilmar Jesus Salles, de 35 anos, foi preso pelos policiais da delegacia especializada em narcóticos. Ele estava sendo investigado há cerca de três semanas, depois que a polícia recebeu informações de que o criminoso é da Bahia. Estava com o mandado de prisão em aberto e se escondia aqui no estado. O setor de inteligência da Polícia Civil recebeu informação que haveria um traficante procurado da Bahia, um dos mais procurados desse estado. Então, no momento que Gilmar saía do condomínio, ele foi abordado pelos policiais. No apartamento de Gilmar, a polícia foi recebida por Felipe Pereira Conceição, de 25 anos, comparsa de Gilmar. Os policiais fizeram buscas no local e encontraram algumas drogas. Em seguida, resolveram procurar de forma mais detalhada. E foi quando acharam esta chave atrás de uma saboneteira. Ele não quis informar. Os policiais desceram na rua e encontraram o veículo. Foram tentando veículo a veículo. Através do controle desse carro, foi encontrado esse automóvel e dentro do automóvel o restante do entorpecente da associação. O departamento especializado em narcóticos tem a convicção que esses indivíduos não só guardavam o entorpecente, que por si só já é um crime de tráfico de drogas, mas também comercializava essa substância. Ao todo, no apartamento e no carro, os policiais encontraram mais de 2 kg de maconha e cocaína. Além de balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico e vários insumos para misturar na droga. Um deles chamou a atenção da polícia, o Propofol, uma das substâncias que foram encontradas no corpo do cantor Michael Jackson, na época em que foi encontrado morto em sua casa. O Propofol não tinha sido apreendido ainda aqui no departamento, até os investigadores mais experientes dessa unidade policial nunca tinham apreendido essa substância. O Propofol é utilizado para anestesia geral, para indução e manutenção de pacientes submetidos à cirurgia. Uma droga muito forte que pode até ocasionar a morte do usuário. Gilmar e Felipe foram autuados por tráfico de drogas. Os dois têm passagem, Gilmar por tráfico e Felipe por corrupção ativa. Eles foram encaminhados ao presídio.